Acorda, grita, desperta O sonho da nova chama Acorda, grita, desperta O sonho da nova chama Acorda, grita, desperta O sonho da nova chama O sonho da nova chama Acorda, grita, desperta 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 Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal